Disputa de tricolores, sob o calor de 38 graus em Giquié. O Poções busca a reabilitação no campeonato, mas quem abre o placar é o Bahia. Aos 13 minutos do primeiro tempo, Reinaldo cruza. A defesa do Poções para e o zagueiro Rogério fica livre para marcar. 1 a 0 Bahia. No segundo tempo, Beto, de cabeça, amplia o placar. Fim de jogo, Poções 0, Bahia 2.